O que você tiver vantado. E aí você vai ver como vão te respeitar. Já estamos no mês de junho. Isso quer dizer o quê? Que mês é esse? Ah, o mês da melhor época da vida, que é São João. Mas pode ser o mês que pode mudar a sua vida ou a vida da sua família. É o mês que eu posso entregar a chave do... É isso mesmo. É o mês que eu posso entregar a chave aí a um de vocês. Eu já comei, estou calandido. Eu estou aí e não cubou. Pois é, fez a sua parte. Já comprou desde o início. É a primeira vez que eu divulguei, você já comprou. Fez certo. Está errado? Errado não está. Embora que podemos passar um final de semana incrível. Já imaginou que podemos passar um final de semana incrível aqui em Maceió? Tomando uma cervejinha, batendo papo, nos conhecendo. Tudo por minha conta. Está esperando o quê, hein? Então, de verdade, pegue essa visão. Se você não garantiu a sua ainda, a hora é agora. Porque esse carro pode ser seu. Ou carro, ou 90 mil reais. Ainda mais quem vai concorrer a um iPhone 13 Pro Max. E a pessoa que comprar mais cota. Porque a única pessoa... A mais que comprou cota aqui foi a que teve 40. Parece que compraram 40 cotas. É o máximo que compraram. Quem garantir mais cota, ganhará 5 mil reais. E aí? E agora deixa eu mostrar como ele é por dentro, ó. E a galera já conhece meu carrinho, né? Já sabe como ele é por dentro. Que é a coisa mais gostosa do mundo, ó. Seu André! Cadê ele? Está lá fumando. Está fumando, não é? O seu avô não para de fumar. Família é minha, não é de você. Cadê ele? Está lá? Está lá. Vou ver ele. Ai, seu André! Por isso que a desamilha... Você não disse que ia parar de... É um sininho de mente, velhinha. É um bicho como maconha. É o quê? É seu papel! É maconha! Me respeite! É o quê, barbinha? É o papel dele. É, barbá. Mas, rapaz, cadê a dona Elza, hein? Ah, quase faz o cabelo. Seu pai não foi recebido a ninguém, né? Aí, esse safado sem vergonha, né? E você me respeitou, gago sem vergonha. Ele chamou de maconheiro. Sem vergonha. Olha. E o bigode amarelo, queimado. Né? Queimou de novo. Queimou de novo, ó. Está amarelo, ó. Olha. Mas, seu André, o senhor não tem jeito, viu? E como está a barriga da ser vergonhinha. Está safadinha. Está crescendo. Crescendo. A leitura está doido no pulo. E o marido está presente. Queimada, cachorro. E o marido queimada. E ela deu uma cocadinha. E aí, como está barriguda já. Meu pai, tu, seu filho. Ele vai pagar para pagar as coxinhas. Ele está presente. E você quer que ele está no lugar dele, né? Não. Você que engravidou ela, foi? Não, estou perguntando para saber. Para saber o quê? Eu faço essa pergunta, é. Mas você vai chegar no dia da fralda e vai comprar? Não. Quem faz tanta pergunta, parece que você é o pai. Oxe, grande já, né? Tem de meio, Chá, que ela falou, Chá. Chegou. E aí, já vai comprar o enxoval do Enzo, do Enzo, do Enzo Miguel. O nome do filho dela é Enzo Miguel. Enzo Miguel. Como é, minha linda? Como é? Eu fui eu que engravidei, foi? Oxe. E agora você fazendo essas perguntas, parece que até que você é o pai. Estou fora. Ô, deixa. Ô, deixa. Você vai morar aqui lá e o baita criança vai morar aqui lá. Quem encaixa, quem encaixa. É cada noção que vocês fazem. Ô, Gaguinho, quem está no ar de uma noite na Goiá? Ô, Gaguinho. Você está... Vai, Gaguinho. Vai, Gaguinho. Vai, Gaguinho.